Eu sou Jorge Volcão da Jamuro Bikes e hoje vou mostrar para vocês como faz para identificar e escolher diferentes tipos de pneu para a sua bicicleta. Eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos, que vão variar conforme o tipo de pedalada que você vai utilizar, conforme o tipo de bike que você tem, os valores e os cuidados que você precisa ter com o seu pneu para uma maior durabilidade e para uma pedalada mais tranquila, mais confortável. Vamos lá? Assim como existem diferentes tipos de bicicletas, existem também, obviamente, diferentes tipos de pneus. Eu vou mostrar para vocês hoje alguns desses modelos aplicados às modalidades específicas. Começando a falar de mountain bike, mountain bike, como o nome diz, bicicleta de montanha. Bicicleta de montanha precisa de um pneu um pouco mais gordinho, com alguns cravos. E esses cravos, eles têm a função basicamente de promover uma maior aderência nas entradas e saídas de curvas e também promover tração nas subidas, para que você não pedale em falso, não escape a roda, enfim. E esses cravos, alguns têm uns desenhos diferenciados, se você vai utilizar com lama, se você vai utilizar no pó, no barro, em pedra solta, cada um tem um desenho apropriado. O pneu de uso misto de mountain bike, você vai ver, ele tem os cravos um pouquinho mais espaçados e promovem isso aí, promovem basicamente segurança e um pouquinho de conforto também, afinal de contas ele amortece um pouco dos impactos. Existem também para mountain bike alguns pneus intermediários, que são pneus um pouco mais estreitos, que também contam com cravos, só que eles são mais indicados para a prática de mountain bike em terrenos mais lisos, principalmente estradas de terra, sem muita pedra solta. É um pneu visando um pouquinho mais de velocidade. Você vai encontrar muitos pneus nas bikes Aro 29, hoje em dia. Agora falando de bicicletas tipo speed, essas bicicletas de corrida, com pneus bem estreitinhos, você está vendo, são pneus que contam com uma calibragem muito alta, você vai utilizar em torno de 100, 120 PSI, às vezes, em alguns casos, até 200, conforme o modelo do pneu, porque eles precisam realmente ser leves e precisam apresentar desempenho. Então são pneus muito duros, são pneus bastante leves e são pneus que promovem esse desempenho melhorado, por assim dizer. Eles vão proporcionar velocidade e geram o mínimo de atrito possível. Alguns deles contam com alguns frisos para escoamento de água e tal, mas a ideia principal é que reduza o atrito e melhore o desempenho do ciclista. E se o seu caso é utilizar a bike na cidade, você não precisa dessa borracha toda que você encontra nos pneus de mountain bike. Você pode utilizar um pneu mais liso ou então com alguns frisos para ajudar no asfalto molhado, principalmente, são pneus que também utilizam uma calibragem um pouquinho maior que as de mountain bike, em torno de 50 a 60 libras, e pneus com uma grande durabilidade, que são pneus para você que utiliza a bike no seu dia a dia, trabalho, escola, faculdade, enfim, utiliza a bike como meio de transporte. É interessante que o pneu seja durável, uma boa qualidade. Todos esses pneus você vai encontrar numa ampla faixa de preços, a partir de 20, 25, 30 reais, chegando até quase 500 reais, tá? O que que diferencia esses pneus e por que essa variação tão grande de preços vai diferenciar basicamente a questão do material com que ele é construído, né? E isso torna o pneu mais leve, mais resistente. Ou seja, não tem segredo, quanto maior o valor desse pneu que você vai estar adquirindo, maior qualidade ele vai ter. Ele vai ter mais durabilidade, ele vai ser mais leve e ele vai ser mais específico. Se você busca um pneu de uso geral, você não precisa gastar tanto. Se você quer um pneu para você colocar na sua bike de cidade, você também não precisa gastar tanto assim. Você precisa, na verdade, de um pneu que seja resistente, que seja adequado ao uso. Como cuidado principal que eu posso indicar para você ter com os seus pneus, é manter a calibragem correta, tá? Todos esses modelos de pneus, eles vêm indicados na sua lateral. É a calibragem que você deve utilizar, tanto a ideal quanto a pressão máxima que ele suporta. Em termos de PSI ou de libras, que é a mesma coisa, tá? Então, respeite sempre isso aí, porque isso vai deixar o teu pneu com uma durabilidade muito maior, vai te permitir uma pedalada mais confortável e, principalmente, ele na pressão correta, ele reduz a incidência de furos. Sim, pneu abaixo da pressão recomendada aumenta a incidência de furos, tá? Então, observe com atenção qual que é a pressão recomendada pelo fabricante, utilize e garanta aí uma pedalada mais tranquila, mais confortável, tá bom? Então é isso! É assim que se faz para escolher e identificar o tipo de pneu ideal para a sua bike. Gostou do vídeo? Clique em gostei e deixe seu comentário. Quer ver mais vídeos sobre bicicletas? Clique aqui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti